Um grupo composto por seis assistentes em administração estava em uma sala de reunião mobiliada com uma mesa para analisar diversos termos de compromisso de estágio de alunos de graduação em uma unidade acadêmica da UFRJ, a fim de verificar se esses documentos atendiam a todos os requisitos previstos nas normas legais que regulamentam e autorizam a realização do estágio. Cara, o que serve daí? Seis e uma mesa. Nesse cenário em que todos dispunham de uma cadeira, todos tinham uma cadeira, tinha uma cadeira para cada um, o número de maneiras que esses servidores podem sentar é em torno dessa mesa, beleza? Em torno dessa mesa. Vamos lá, metro dos cinquenta, o que diz o metro dos cinquenta, galera? Me mostra, subliei, já sei que é combinatório. Por que eu sei que é combinatório? Porque é uma questão que tem a mesa, quer colocar as pessoas na mesa e pede o número de maneiras para isso acontecer. Uma questão de combinatório. Primeira técnica. A segunda técnica, que é a técnica R, pessoal. O que é a técnica R? Estudar, revisar e exercitar. Essa segunda técnica, família, ela me mostra o que deve fazer. Cara, toda vez que você quiser colocar pessoas na mesa e a quantidade de cadeiras, vamos dizer assim, for igual ao número de pessoas, vai ser uma questão de permutação. Acabou? Permutação. Pô, é assim mesmo que eu pensei, mas é assim que eu tenho que pensar. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma mesa, uma cadeira para cada um. Eu quero saber quantas formas a pessoa pode sentar lá. Cara, permutação simples. São seis pessoas para seis cadeiras. Então, vai dar seis fatorial. Então, seis fatorial, quem é? Seis vezes cinco, vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Isso daí vai dar 720. Acabou. Você pode pensar também colocando ali a cadeira. A primeira tem seis opções para escolher. A segunda, cinco. Vai dar a mesma coisa. 720, letra B. Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais quatro bônus exclusivos. Acompanhe aí. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. Três simulados da UFRJ com estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó, continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas doze. É isso mesmo. Doze de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021, anota aí, ó. 970044133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê, ó. Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.